Música Você vai retornar para casa agora, onde vai enfrentar o conselho e informá-lo de seus crimes. Ele puxou a arma contra mim. Pare! Carolina do Norte Número 23 Michael Jordan Esse é o Michael B. Jordan, o ator. Põe no rosto para ver como fica. Sério? É. Eu posso ser sincero com você? Pode. Cara, ficou ridículo. Muito feio. Me separou! Magista! Eu vou te contar logo. MJ, eu... Sou o Homem-Aranha. Música Querido, eles estão vindo com tudo. Estão quase aqui. Qual é o plano? É melhor lá de cima. Quem tem maior poder de fogo fica lá no alto. Lá no álcool, né? Você quer ficar onde? Você vai. Como assim? Eu tava falando de mim. Você tem uma arma grande, mas tamanho não é documento. Mas geralmente quem fala isso é porque tem o documento bem pequeno. Olá, Neil. Quem é você? Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima. E no caso, esta é a sexta versão. Como? Vem cá, vem cá. Tudo bem. Você sai correndo, mas não conta pra ninguém, tá legal? Extra 13 pessoas enganadas. O que você acha disso? Ah... Agora temos cinco. Vamos lá conferir. Meu amigo, que calor é esse, viu? Aquela velha opinião formada sobre tu. Virei pra ir embora, é, meu amigo. Nice train. Nice train. Like pretty thing. São tantas faculdades boas pra escolher. Eu me sinto até sobrecarregada, pra ser honesta. Mas depois que eu tiver notícias de Stanford, vai ser melhor. Tô na torcida. Mas e você, Tori? É meio... Ter um OnlyFans ou, enfim, uma volta fora de conteúdo adulto. Mãe, você está bem? Mãe! Tudo bem, ele veio ajudar. A 1,50 pra mim, parça? Não, eu não ia falar isso. É que... O meu superpoder é vomitar. Eu não sou a melhor pessoa pra... Falar sobre humilhação. Eu enfiava coisas na minha bunda por dinheiro. Oi? Tô zoando. É, não, não era por dinheiro. Não! Você é muito cuzona. Meu Deus, mano. Eu provavelmente farei o mesmo. Tá bom? O que você quer dizer? Tipo, sexo? Hã? Tá, tá, é que... É, eu... Ah! Você nunca... Virgem. A sala é 1 minuto e 40 segundos. O tempo é cada vez menor. Você vai abrir a próxima porta. E eu vou escolher qual. Não, não, não! Essa aqui. Abre! Ó, sua vagabunda, abre essa merda! Marie. Você sabia? Voando, rasgando os ares luminosos Ah, é meu pau Hipnotizar as fêmeas O que ele usou pra seduzir Jones Watson na duração A personalidade dele Sim, meu Lorde Aranha Vamos acordar, vamos acordar Cara, eu sou merda, meu irmão Maverick, abre aí Ah, oi, Lorde Você viu esse cara? Por quê? Você tá stalkeando ele? Não, você viu ele ou não? Eu não sou o aplicativo Ash, meus amigos Vai empatar a foda de outro Empata a foda do caralho O que essa garota tá fazendo aqui? O que você tá olhando, hein, Playboy? Eu não tô olhando Tava assim Não, não tava Tive com o olho comprido, compadre Tá, eu tava assim, cala a boca Você está esperando alguém? Não Esse é o seu trabalho Eu consegui alguns favores em Kiev Agora me faz você um favor? Liga pra enfermeira Ela não é enfermeira E você não é um agente da SHIELDS Qual o nome dela? Ah, vai tomar no c*** Essa piada aqui não Essa piada aqui não Que merda Eu cuido da polícia Você é da janela Marque suas armas e levante as mãos Matar, 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 matar O juiz é a nossa pede Fala pra nós que é o poder Ah, tá aqui Achei, tá cheio A vizinha extra grande Agora eu tô mandando a pica Senhor Molina Oi, Mike Ah, sim Senhorita sua Caralho, cheio de pica Caralho, cheio de pica Caralho, cheio de pica Coalho, meu irmão Vai tomar no c*** Peraí, o que acha que vai fazer, Derek? Vai derrubar a parede? Isso Styles, eu vou derrubar a parede Tá bom, Valentão Vamos ver Eu quero ver o Muck Mostra pra mim o Muck Deve ter 8 centímetros de espaço Pra juntar força suficiente pra furar o concreto... O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou Muito bem A gente vai morrer Espero que sim Se de boi é o c*** nós somos o Blackfish Calma, eu posso colocar mais um pouco no seu buraco Não não precisa, não precisa Que buracão Ele tem 7 buracos É, tá certo E ele descobriu isso como? Tem outras opções Alguma coisa dos seus buracos, tipo leite Leite, boa ideia Estatua Que papatão, papatão grandão Que papatão, papatão grandão Não falamos daqueles de quem não falamos Pois não falamos daqueles de quem não Falamos Aqui, ó Você quer mais um? Tudo bem, olha aqui É meio repentino, mas a vida é curta Então eu vou dizer logo Eu tô apaixonado E eu vou me casar Eu sou eu que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa, só pede pra te solteiro Verdade, para com isso Que segredo sua melhor amiga faz você esconder? A Mark vive cifrando o Lucas Você é corno Você é corno Então eu vou dar o fora daqui Tá ligado, meu irmão? Puta, que pariu Você tá vendo isso? São mamilos Caralho, Robertinho Tá na hora, vai Bom, eu nunca vou esquecer dele Com certeza Ele era alto Tinha os ombros largos E magro Sabe, bem magro Ah, e o rosto dele Era uma caveira E estava em chamas Eu não vou rir Em chamas É, tipo assim Eu não vou rir Deixa o seu cotovelo cair É só Um conselho de amiga Nós não somos amigos, Cuiná Eu não tô nem aí pros seus conselhos Nossa Foi o lance mais incrível que já aconteceu O senhor Stark falou Ô, piário E aí, foi nessa hora Que eu virei Roubei o escudo do capitão E disse Ué, rapaziada Máscara Entendido Não Qual o seu nome, soldado? Gilmore Hodge, vossa majestade Um passo à frente, Hodge Conheço os movimentos Que você ia gostar Vai, trouxa O que fez com ela? Eu fiz o que você não fez Eu dei apoio a ela E quando ela me beijou? Aquele gosto De morango É do corno maço De quem que eu tô parando? É do corno maço Estação de rádio amador Ela não é linda? Deve dar pra falar com Nova York Com essa coisa Crença maior Califórnia? Maior? O cu de sua mãe Sabem? Avaliando em Prospectivo Jogou o cara Dá pra puta que o pariu Nossa, o cara malha pra pegar mulher Esse é gado, hein? Tá sentindo dor aí, garoto? Tá sentindo dor aí? Vem em qualquer outro lugar Nada, 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 nada Você ouviu, Phil? Tire o carregador Coloque de novo Quê? Por quê? Enfia logo essa merda, Phil Tá bom Agora tira Bota Tira Isso Mas eu prometo que não vou ficar grávida Continua Até mais Tchau Tchau Você não viu nada E escrevi e saí correndo Pau no cu de quem tá lendo Naquele momento Enquanto eu esperava pra ver qual seria a reação dela Morri E a minha vez agora Eu nunca, nunca Transi no público Confesso que eu nunca Participei de uma Hoje em dia Não é fácil bancar sua escola sozinha A escola não é de graça Vem cá, até a senhora vai me dar sermão agora? Dá um tempo, mãe Se não gosta de sermão, então vai arrumar um emprego Seu vagabundo Dor de cabeça intensa É um pesadelo pra você Nem teve que persegui-lo, ele teve dor de cabeça Tomou um novo dor de cabeça Temos aqui um comediante Eu preciso da sua ajuda Não Sim Não Sim Sim Por favor Tá tudo bem Eu agradeço porque por mais que eu entenda de laptops Eu não sei nada de computadores Ué? Boa gelada Não olha, tem uma pessoa que pode mexer com seus sentimentos Quer conhecer ele É claro, meu amor Legal Opa Como é que você tá, gatinha? Eu tô ótima Opa Oxi, pô Tá grossa? Tá com problema? E não é só a voz Ela achou que era a mulher E agora Você quer me beijar? Dói, um tapinha não dói Um tapinha não dói Você nem doeu Agora eu sei Exatamente como andar de skate Legal, filmei, mano Chega a dar uma dor no coração, velho É um bebê luto Um verdadeiro motivo dela se casar com você Eu vou ligar pra esposa Esposa de quem? Será que você pode, por favor, fazer alguma coisa? Só uma vez Por favor, faça alguma coisa que ajude nesse caso Por? Você está bonito mesmo hoje, Marcos Ah, você é um boiola mesmo Quer fazer alguma coisa? Alguma coisa? O que? Não andar de kart? Tá me vendo não? Tá ficando cego? Será que dá pra você vestir uma calça? Phil, não entra no banheiro Calma aí, segura a onda Sou eu Phil, tem um tigre no banheiro Um trig? Eu só... Quero que seja honesto comigo Eu tenho planos E um futuro E coisas que eu quero E nenhuma dessas coisas envolve você Amor, porque você me trata Fica pra trás, voltarem! Caramba! Não tem condição, cara Você precisa de 3.000 calorias por hora Senão vai desmaiar Não, eu não consigo fazer isso Foda-se Foda-se Quem é você? Aquele que agarrou firme Tirou você da perdição Como é que foi? Ele deu só uma palmadinha Ou ele, tipo assim, pegou de jeito E não soltou mais? Entre com confiança Eu já tô vendo que esse bando de japoneses mafiosos Vai arrancar a minha cabeça Por que que essa mão tá aí? Essa mão é na armação Sempre, cara Deixa isso Ai, ai, droga Essa mulher é incrível Cara, isso é horrível Eu não sei, eu vou assistir E isso é pior ainda Tô sarrando em você mentalmente Bloqueia com a direita, destra Pare com isso Vocês estão me ouvindo? Por que eles estão brigando? Desde quando precisam de motivo? Tom, você... Tom! Tem gelada? Isso é uma bichona Isso é uma bichona Tá verde, maluco! Olha aí, galera Tô aqui no final do vídeo Só pra divulgar o meu contato comercial Lá você pode divulgar seu canal Curso, aplicativos Tem que ter contato pra negociarmos É só isso Valeu, tchauzinho Tchau, tchauzinho